E sejam todos muito bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui do canal Yoshiko The Farm Simulator 19. Estamos iniciando o nosso episódio 366, galera, aqui da nossa série aqui do mapa Angronópolis. E, galera, estamos aí com a nossa Scania 143 para mais um episódio pop aqui da nossa série para vocês. Mas, gurizada, como vocês inscritos puderam ver no título, a gente vai comprar uma fazenda de arroz, gurizada. Pois é, a gente vai dar uma focada aí nesses últimos episódios da série aí, fazer uma safrinha de arroz na água mesmo, tá? Então, vamos lá, gurizada. Espero que vocês gostem da nossa ideia. Se vocês gostaram da ideia aí de a gente fazer aí os últimos episódios da nossa série trabalhando com arroz aí, tá? Não vai ser os últimos, assim, é porque, assim, galera, eu tô falando os últimos por causa que eu não sei que dia que a série vai acabar, tá? Por que, galera, que eu não sei que dia que vai acabar a série? Porque eu ainda tô em busca, em procura, podemos dizer, procurando um mapa bom pra gente jogar lá no FS22. Fechou? Oxi! Tá, né? Eu trouxe como o que? Beleza, eu não sei. Entendem, galera? Então, a gente vai dar uma focada em trabalhar com arroz aí uns 4 ou 5 episódios e depois a gente volta a trabalhar na fazenda normal. Só a gente também vai ter uma fazendinha de arroz aí pra tá trabalhando, beleza? Então, espero que vocês gostem da nossa ideia aí. E é isso, fechou? Vamos lá, vamos chegar aqui na loja, galera, porque a gente já vai comprar alguns maquinários pra gente tá trabalhando aí na fazenda arrozeira. Então, hashtag... Hashtag arroz, gurizada, beleza? Já se vocês inscritos gostarem, beleza? Hashtag arroz... Por que arroz? Por que a fazenda arrozeira? Ou hashtag... Fazenda arrozeira... Entendem? Uma hashtag que vocês inscritos acham que vale a pena vocês inscritos estarem deixando, fechou? Então, é isso. Simbora abrir a tampa aqui, gurizada, da prancha. Beleza. Opa, dá uma erguidinha. Pera aí. Aí, né? Fechou. Beleza. Então, é isso, galera. Bora comprar aqui então os maquinários? Simbora. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, em alguns treaturas, galera, pra gente tá comprando aqui, né? Tá um pouco quente aqui no Rio Grande do Sul, gurizada. Nossa, tá um calorão insuportável aqui o dia que eu tô gravando pra vocês. Nossa, senhora. Deixa eu me dar uma arrumada aqui na minha cadeira, porque se não, eu vou... Aí, beleza. Simbora. Gurizada, eu tava vendo que eu queria trabalhar com uma seisinha. A gente não pretende ter umas lavouras muito grandonas, beleza? Configurações da frente. A gente poderia deixar só o peso, assim, de extratorizão da massa e félicos. Isso aqui seria legal, hein? Ele tem 80 cavalos. Dá pra colocar mais? Ah, dá. Dá não, gurizada. Eu acho que o maior dele é 80 mesmo, né? É 80 CV. Será que ele tem pneu arrozeiro, gurizada, nessa estrutura aqui? Pneu simples, pneu arrozeiro. Olha, tem pneu arrozeiro, mas só que meio feio esses pneus arrozeiros, hein? Nossa, senhora. O problema é que eu acho feio pra dedéu esses pneus arrozeiros, gurizada. Caramba. Olha aí, ó. Bom, vou deixar esses pneusão aqui na estrutura, gurizada. Nossa senhora, mas olha o dinheiro. Olha a careza do trator, maninha a pau. 150 mil só os tratorzinhos, gurizada do céu. E esse aqui? Será que não é mais barato esse tratorzinho? Vamos dar uma olhada. Vamos ver. 99 CV. Cadê aqui os negócios das rodas? Pneu arrozeiro. Ó, o pneu arrozeiro desse já é um pouco mais bonito, gurizada. Ó, a gente já pode deixar ele assim, né? O pneu arrozeiro, olha aí, ó. Ah, gostei desse trator aqui, gurizada. Pneuzão, 80 e poucos mil, não é muito caro, não. Então, a gente pode deixar... A gente pode até tunar o trator se a gente quiser, gurizada. Eu vou dar uma tunada nele. Vou deixar ele aí com 120 HP de motor. Beleza. Designer antigo e designer novo. Vou deixar o novo assim, achei bem bonito. Colocão GPS, é claro. Paralamas, galera. Vou colocar. Paralama traseiro também. Escapamento. Ó, dá pra deixar cromadão. Vou deixar cromadão. Designer antigo, designer novo. Ah, o antigo tá mais bonito, né? Beleza, galera. Vou comprar um tratorzinho aqui pra gente trabalhar. Fechou o bric. Uma seisão, já que vocês inscritos sempre pedem. É, compra o massa aí, compra o massa aí, compra o massa aí. Tá aí. Mais um tratorzinho da massa. Será que esse trator aqui tem pneuzão arrozeiro também, galera? Esse 8030 aqui? Vamos ver se ele tem. Se ele tiver pneu arrozeiro largo. Gostei, beleza. Vou comprar também. Vem embora. Peso dianteiro, sim. Pesos na roda a colocar aqui. Quantos quilos a colocar? 600, beleza. Fechou. Paralama vou colocar também, porque eu gosto. Escapamento. A gente já teve esse trator aqui na fazenda, né? Vou deixar ele 8030, galera, que fica mais grandão. Beleza. Ah, galera, eu vou deixar ele um 7630, né? Pra ser um pouco mais barato. Nossa, de caro. Ah, vou comprar trator aqui também. Beleza. Dois tratores. Fechou, galera? Dois tratores aí pra gente plantar, trabalhar lá. Eu acho que tá bom. Tranquilo. Agora, bora dar uma olhada numa colideira aqui pra gente comprar. A gente tem bastante graninha. Bastante não. A gente tem uma graninha aí pra estar gastando com a compra de maquinários arrozeiros. Tá? Espero que vocês gostem, tá, gurizada? Colhedeira. Colhedeira eu não quero uma muito grande, sabe? Colhedeira eu quero uma médio porte aqui. Deixa eu ver se a gente tem uma aqui. Temo TC5070. Configurações das rodas. É, o problema é que ela não é arrozeira, né? Vocês inscritos não querem uma arrozeira. Isso é certo. Essa CR Evo aqui, será que tem? Configurações das rodas. Também não tem pneu arrozeiro. E essa 5080 aqui. Configurações das rodas. Também não tem pneu arrozeiro. E essa 5650 de Vans. Será que tem? 4x4. Ó, 4x2. Deixaram 4x4, né? Configurações das rodas. Olha. Ah, dupla dona arrozeira assim ficou linda, hein, gurizada? Olha aí, ó. Barbaridade, gurizada. Ficou da hora, hein? Galera, eu vou deixá-la assim. Ela com esses negócios aqui. Essas rodas auxiliares ali de ferro, né? Beleza, eu vou deixá-la assim, gurizada. Comente o que vocês acharam, tá? Vidro. Vou deixar escuro. Escapamento. Vamos aqui, ó. Escapamento aqui. Vou deixar cromadão, né? GPS, é claro. Disco flexível, né? Beleza. 101 mil reais a colhedeira. Agora, comprar a plataforma da 5650. Vou achar aqui a plataforma dela. Cadê? Deve ser essa aqui, né? 5650. Fechou. 10 mil a plataforma. Agora, precisamos comprar mais o que, galera? Uma bazuca roseira, né? Uma bazuquinha roseira aqui pra gente trabalhar. Pois é, eu não tenho bazuca roseira, não. Mas, galera, eu acho que a bazuca não interfere muito, na minha opinião, tá? A bazuca, qualquer bazuca, aquela bazucana é o que importa, entende? Na minha opinião, é claro. Assim, gurizada, a gente não vai comprar todas aquelas maquinárias arrozeiro lá, igual deveria ser feito, porque também não tem pra quem investir tanto, sendo que a série tá praticamente no fim dela, entende? A gente só tá aqui comprando alguns maquinários arrozeiros mesmo, só pra a sériezinha ficar um pouquinho mais bonitinha lá na hora, tá? Essa aqui vai 16 mil litros. Problema com o nosso trator, não vamos puxar essa bazuca, não. 120 CV precisa. 80. Eu vou deixar esse pneu aqui, galera, ele parece que é um pouco mais arrozeiro, né? Pra deixar a capacidade dela normal, beleza. Gorda-roda, vou colocar preto, porque eu achei legal. Fechou? Falta o que, gurizada, pra gente ter ainda? Uma plantadeirinha, né? Uma plantadeira. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui em plantadeiras. Plantadeira, a gente vai usar uma plantadeira muito grande, sabe? Plantadeirinha pequena, liquidez pra gente plantar. A gente não vai plantar muito mesmo, tá? Deixa eu achar uma plantadeira aqui. Lembrando, galera, você inscrito que quiser ser membro do canal, você sendo membro do canal, você vai ter acesso a todos os mods disponíveis aí que a gente tá usando, fechou? Essa pepessola aqui, será que é bonita? Ai, é pequenininho. Pequenininho, pequenininho. Não vale nem a pena comprar. Será que não tem nenhuma outra plantadeira por aqui? Essas 11 e 13? O problema é que é 11 e 13, gurizada. Acho que não fica muito boninha aqui, não temos nenhuma. Será que uma dessa aqui não fica boa, gurizada? Uma semiato. Bom, por fim, galera, eu vou comprar essa aqui, ó. Essa plantadeirinha aqui. Fechou? Então acho que era isso, gurizada. Deixa eu ver, falta alguma coisa? O problema é que eu tô adiantando conteúdo, galera. Então eu sempre peço, galera, comenta, sabe? E o problema é que eu adianto conteúdo, né? Daí, tipo, eu vou terminar esse episódio e provavelmente já vou gravar o próximo episódio em seguida. Aí fica difícil vocês inscritos comentarem, né? Mas é super importante vocês inscritos comentarem igual, tá? Acho bem útil aí o comentário de vocês inscritos. É claro, vocês sempre apoiam, né? Então é sempre bem importante. Pra passar veneno, galera... Faltou o quê lá pra aquela fazenda? Falta um caminhão, né? É verdade, falta um caminhão. Ah, não. Caminhão, galera, eu já sei. Caminhão eu vou pegar o 13 e 13, tá? Caminhão eu vou pegar o 13 e 13 que a gente tem lá na fazenda dos animais pra trabalhar. Feito. Fechou então o brick. Poverizador? Ah, poverizador eu acho que eu vou comprar um de arrasta... Um pra passar com o trator, galera. Vai ser pouco campo que a gente vai trabalhar. Daria até pra comprar um tratorzinho pequenininho pra passar veneno. Deixa eu ver se a gente tem um tratorzinho pequenininho aqui. Um TLzinho? Será que um TLzinho não seria legal, gurizada? Um TLzinho aqui eu acho que seria bacana, hein? Nossa, mas olha a careza do trator. E lá, e lá. Deixa eu ver, cadê aqui? É onde que muda os pneus. Ó, ele tem arrozeiro também, gurizada. Nossa senhora, imagina passar veneno com isso aqui. Galera, eu vou deixar o pneu fino pra passar veneno, pode ser? Pode ser, né? Deixar ele gabinadão assim, ó. Vou deixar ele assim mesmo, vou mesmo. Beleza. Tem pra carregadeira, fiz o dia inteiro. Peso no dia inteiro, sim. Peso nas rodas, 300 kg. Acho que vai ser top, gurizada. O problema é que o trator está mais caro que todos os implementos, né? Não sei se vocês perceberam isso. Pra passar, galera, ureia. Pra passar ureia, já sei. Pra passar ureia, a gente vai com esses aqui. Fechou. Sobrou aí pra nós quase 300 mil euros, tá, galera? Beleza. Isso aí. Então, vamos começar a levar esses maquinários lá pra fazenda? Ó, o roncão aqui do Telezão 95 aí. Bom, já vou mostrar pra vocês lá, galera. A fazenda que a gente comprou, tá? Peguei, montei ela. Beleza. Ó. Gatou aí, ó. Ficou bonitão, hein? Precisamos de um quê? Ah, precisamos de mais um guincho, né? Mas depois disso a gente vai comprando com o tempo. Vamos ver se vai dar pra lá levar todos em cima aqui, gurizada. Eita, nice. Problema, motorista, né? Beleza. Já vou colocar aqui esse tratorzão na bazuca, gurizada. Ou 4283 ou 4283? Acho que você diz 4283, né? 4283. Ou 283. Ou 283. Vou dizer 283, tá, gurizada. Que fica mais fácil. Ou 283, tanto faz. Beleza. Um gatou bonitão. Vocês viram, gurizada, a série só trabalhando com o maquinário grandão. Agora vamos dar uma paradinha pra trabalhar com o maquinário pequenininho, hein? Será que vai tudo? Eu acho que não vai tudo não, gurizada. Eu acho que não vai tudo não, gurizada. Eu vou colocar algumas coisas em cima da prancha, gurizada, porque algumas coisas eu terei que levar andando, né? Exemplo, plantadeira. Essas coisas, ó. Ó, o problema é que não vai caber em 150. Tá, beleza. Soltou lá, gurizada. Deixa eu vir aqui bem rapidinho. Passar a cinta nesses maquinários aqui, né? Ctrl S. Beleza. Bloqueou tudo em cima aqui. Vocês vão ver que eu vou fazer uma gambiarra e eu vou levar as traturas junto. Acho que se eu colocar ele de frente vai, né, gurizada. Vou testar aqui. Bom, creio que vá. Embora. Vamos. Vamos lá, gurizada. Olha, tirar aquela printosa aqui, ó. Fazer a nossa caposa de vídeo. Isso, embora. Ctrl S. Bloqueou tudo? Beleza. Vamos ver se... Ah, vai bugar tudo, gurizada, esse caminhão. Esse... Bom, beleza. Vou deixar assim. O importante é ir, tá, gurizada? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos levar pra lá isso aqui de uma vez. Porque senão não vai dar tempo de eu mostrar pra vocês inscritos aonde que vai ser a fazenda, tá? É claro, vai ser onde que tem água, né? No caso, a fazenda não, mas as lavouras sim. Vai ser por aqui, gurizada, simbora. Já chega... Ó, já deixa aquele likezão e já comenta o que tu achou dos nossos maquinários aqui. Eu achei maquinários bem bonitinhos, tá? Eu demorei um pouco pra escolher, gurizada, porque eu não tinha dado nenhuma olhada em off aí pra ver se a gente tinha todos os maquinários suficientes aí pra tá passando calcário, entendeu? É calcário. Pra tá comprando as lavouras aí, arrozeiras, né, pra tá trabalhando com elas. Se eu não tô enganado, eu posso ir por aqui, tá? Se eu não tô enganado. Se eu não tô enganado, eu posso ir por aqui. Ai, ai, ai. Poder eu posso, mas olha a estrada. Olha a estrada. Meu Deus. Segura na mão de Deus, porque agora o bagulho ficou tenso, gurizada. Beleza, problema resolvido. Se eu não tô enganado, eu tenho que ir por aqui, tá? Passar o trilho do trem. Espero que o trem não esteja vindo, porque se o trem estiver vindo, estamos laschicados. É, gurizada, vocês acham que vai ser umas aventuras aqui, trabalhando nesses próximos episódios, hein? Seis inscritos. Não perdem por esperar, moçada. Bom, o problema é que eu tenho que passar por aqui, ó. É, agora lascou de vez. Agora, ah não, agora a gente não vai passar aqui. Faz certo aqui, não. Ah, o problema é que eu já fui muito pro lado aqui. O problema é que não vai passar, gurizada. E eu não sei se tem estrada pra eu ir pro outro lado, hein? Eu tenho quase certeza até que não. Nossa, galera, agora rachou, hein? Será que eu não passo aqui nessa ponta e arma não passo nem a pau? Não, o problema é que eu vou passar aqui, ó. E vai cair a prancha, gurizada. Olha, o importante é que deu certo. Ai, ai, ai. Que doideira. Olha aí, ano que a gente vai trabalhar, gurizada. Olha as lavouras aí, ó. Por isso que eu comprei maquinários pequenos, gurizada. Aí é uma das lavouras, ó, fazendo ali que eu montei, gurizada. Ih, lá, já tem uma árvore caída aqui. Barbaridade, gurizada. Deixa eu tirar essa coisa aqui. Eu vou remover essa árvore aqui, ó. Beleza. Nossa senhora, senão a gente ia se lascar, hein? Ó, dá pra vir por aqui. Talvez por aqui seja mais fácil. Só não sei por onde que eu vou por ali. Não, gurizada, você tem que ver o canil que eu fiz. Coloquei quatro cachorros na fazenda. Quatro cachorrinhos. Ó, aqui tem dois. É, na verdade tem só a casa de dois, né? O outro desapareceu. Olha aí, gurizada. Quatro cachorrinhos. Um andando em cima da casa. Beleza. Tá, né? Gurizada, olha a fazenda que eu montei aqui, tá? Fazenda que eu montei, galera. Tá localizada no campo 84, tá? A gente vai trabalhar no campo 84, 83, 82 aqui. Provavelmente no 20, no 19. Ou só nesses três aqui. Ainda não sei, tá? Ainda não me decidi. No qual campo a gente vai trabalhar, beleza? Mas aí, ó. Coloquei algumas árvores. Essa lavoura aqui também dá pra colocar água nela. Mas, como a gente fez a sede aqui, gurizada, a gente não vai plantar, né? Aí eu coloquei umas árvores aqui pra dar um up, né? Coloquei o tanque de diesel, é claro, pra gente abastecer os maquinários. A oficina. Os barracões pra guardar os maquinários. Aqui, né? E também coloquei esse negocinho aqui pra caso eu precise de semente, adubo, alguma coisa, né? E a casinha e a caixa d'água. Fechou? Então, também vou finalizando por aqui o episódio, galera. Amanhã, provavelmente, já vamos começar os primeiros trabalhos nas lavouras arrozeiras. Provavelmente uma aplicaçãozinha de calcário, talvez. Tá? E espero que vocês tenham curtido, galera. Tranquilo? Se você curtiu, é claro, não se esqueça de deixar o like. Aproveitem aí os últimos episódios da nossa série. E era isso. Tranquilo? Então, um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E nós valeu. Falou, galera. Tchau, galera.